Oi meus amigos, hoje eu farei uma receita bem gostosa que serve como entrada. Vamos precisar de cogumelo shiitake, aqui eu tenho 6 unidades. Vamos cortar o cabinho. E os cabinhos vamos cortar bem pequenininho, vamos picar. E vou reservar. Em uma frigideira, colocarei mais ou menos uma colher de sopa de manteiga. Essa daqui é com sal, mas vocês podem usar também o sem sal. E agora colocaremos os cogumelos. Fogo médio. Quando ele der uma dourada, é só virar. Aqui os cogumelos já estão bem macios, eu vou tirar. Deixar reservado. E os cabinhos, nós vamos dar uma pequena fritadinha neles também. É bem rápido. Prontinho, agora eu vou desligar o fogo. Tirar tudo. Tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém. Amém.